E a palavra que está na minha alma para esse dia está no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, verso de número 1, que diz assim Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem É interessante a definição que ele dá sobre fé, o capítulo de número 11, o verso 1, ele está dizendo o seguinte Que a fé é o firme fundamento, é firme, é fundamento das coisas que se esperam Eu não vejo, mas eu tenho a convicção da existência dela Eu posso não ver, mas ela é firme, ela é fundamentada Ela me dá esperança e por ter esperança eu espero Porque através da fé eu tenho convicção que pode acontecer, que Deus pode fazer E por mais que as circunstâncias possam dizer que não, a minha fé me leva a acreditar E a fé é algo extremamente importante para você ter no teu dia a dia Você como cristão, você precisa ter fé Existem situações que às vezes tentam até abalar a nossa fé E existem outras que nos ensinam a ter fé E a fé é de grande valia porque a própria Bíblia diz para nós que sem fé é impossível agradar a Deus Então eu não agrado a Deus pela razão, eu não agrado a Deus pela lógica Eu não agrado a Deus pela minha própria natureza Eu agrado a Deus quando eu vivo pela fé Porque sem fé é impossível agradar a Deus Se você ficar a vida inteira com as tuas expectativas somadas naquilo que você vê, naquilo que você pensa Você não vai conseguir agradar a Deus e não vai caminhar na dimensão da fé Porque a fé e a razão são opostas Então eu preciso entender que muitas das vezes eu vou precisar caminhar pela fé E tudo vai dizer que não O médico vai dizer que não tem cura, o homem vai dizer que não tem jeito A situação vai dizer que já era Tudo vai te levar a pensar que não tem como acontecer Mas a fé, ela vai estar todo o tempo batendo na tua porta dizendo Creia, creia É possível Sabe? Por isso que quem tem fé precisa aprender a esperar com paciência no Senhor Se você crer, tenha fé Se você crer, espera com fé Melhor assim Se você crer, aguarda com fé E não deixe com que as circunstâncias que estão ao seu redor Venha tirar de você a convicção daquilo que possa acontecer Continue crendo Porque Deus é poderoso para fazer Continue crendo Porque Deus se agrada daquele que crê Porque tudo é possível àquele que crê Sabe? Então, eu preciso entender essa definição de fé Que muitas das vezes você vai passar por situações que não serão palpáveis Que as tuas mãos não vão conseguir pegar Que os seus pés não vão conseguir atingir Que você não vai conseguir chegar com os pés comuns Mas pelos olhos da fé, você vai chegar Pelos olhos da fé, você vai apalpar Se você ficar na dimensão da razão Você não conquista pela fé Existem muitas coisas que você só vai receber de Deus Quando você aprender a usar a tua fé Sabe? Muitas das vezes nessa vida Deus vai nos tratar Para que a gente aprenda a viver com Ele pela fé Você quer um exemplo básico? Se não me falha a memória Gênesis capítulo 12 em diante Que vai trazer para nós essa narrativa De Abraão Que ainda antes era Abraão Ele vai para um lugar Que ele não sabe onde era Porque Abraão não tinha Convicção para o lugar que ele ia Deus só mandou ele sair da terra da sua parentela Vou até confirmar aqui para não dar informação errada É isso mesmo O Senhor fala com Abraão No capítulo 12 de Gênesis Deus dá uma direção Para Abraão Dizendo justamente para ele Sai da terra da tua parentela E vai para a terra que eu te dizer Que eu vos disser Ele sai Sem saber para onde ir E no meio do caminho No processo Do andar Deus vai revelando para ele O lugar E o propósito Isso aqui é algo Tremendo Porque é o próprio Deus nos ensinando E ensinando também Abraão Sobre fé Porque as vezes você acha que fé É você apalpar as coisas É você segurar É você colocar os teus pés Não, isso é a razão A fé é tomar uma atitude Contrária à razão A razão dizendo uma coisa E a fé dizendo outra E você caminha pelo parâmetro Do que Deus disse para você Pelaquilo que você precisa crer Sabe Deus não falou com Abraão O lugar que ele deveria ir Deus só disse Sai da terra da tua parentela Toma atitude Por quê? Porque no meio do caminho Eu vou providenciar Aquilo que você precisa Porque aí também tem outro ponto Se você diz que você crê E você não tem atitude Para mostrar que crê Não faz sentido a sua fé Porque a Bíblia diz Que a fé sem obra Ela é morta Então eu preciso ter exercício Eu preciso ter exercício da fé Eu preciso ter atitude de fé Eu preciso agir pela fé Sabe Existem coisas que Deus Só vai revelar para você No meio do caminho Existem coisas que Deus Só vai mostrar para você Quando primeiro você Ter uma atitude de fé Você está querendo receber Um monte de coisa Você está querendo ver Deus fazer Você está querendo ver As manifestações de Deus Mas não está querendo usar a tua fé E você não está entendendo Que Deus não vai te revelar Tudo para você E não vai te dar tudo De mão beijada Pelo contrário Deus vai exigir de você Uma atitude E através dessa atitude Pela fé Deus vai fazer você Experimentar o sobrenatural Muitas das vezes Você vai perceber isso Deus mandando você sair Tomar uma atitude Você sai Age E pela fé No meio do caminho Deus vai providenciando Aquilo que você Precisa Existem caminhos Que você só vai conquistar Se for pela fé Existem portas Que só vão abrir Se for pela fé Existem lugares Que Deus só vai criar Se você tiver A atitude De fé Enquanto você viver Pela razão Você não vai sair do lugar Você não vai para lugar nenhum As portas não vão se abrir Você vai continuar Vivendo da mesma maneira Então você precisa Em alguns momentos Tomar uma atitude E caminhar pela fé Andar pela fé Porque andar pela palavra E através da fé Faz com que você Conquiste coisas Que a tua razão Não tem poder Para te dar Você está entendendo ou não? Que existem Processos Que Deus está permitindo Você passar Que vão estimular A tua fé Às vezes Deus permitiu Certas crises Certas aflições Certas perdas Para que você use A tua fé Às vezes Você está passando Por uma situação Que você nunca viveu Para você aprender A usar a fé Como nunca usou Pastor Mas eu estou passando Por uma coisa No meu ministério Na minha chamada Na minha igreja No meu E tal, tal, tal Eu nunca pensei Que ia passar por isso Pois é É porque na vida Do cristão A gente tem que subir De degrau em degrau Precisamos ter experiências Com Deus A gente não pode Ficar só na teoria Então As situações Que você nunca viveu E agora está vivendo É Deus te dando Uma oportunidade Para você usar A sua fé Como você nunca usou Você acredita Que tem gente Que vai à igreja Mas ainda não Se tornou Uma pessoa De fé Já ouviu Falar dessa expressão Gente que diz Que é crente Mas é descrente Se acostumou Muito mais Com a religião Do que Literalmente Com a prática De vida Que Jesus nos ensina Às vezes Existem situações Que é o próprio Deus Que permite você Passar Para que a tua fé Seja colocada Em prática Já se perguntou Sobre isso Será que não é Deus Permitindo certas coisas Para você Usar a tua fé Usar a tua fé No teu trabalho Usar a tua fé Na igreja Usar a tua fé No trabalho Usar a tua fé Na faculdade Usar a tua fé Na escola Usar a tua fé No teu filho No teu pai Tua mãe Tua esposa Teu tio Será que Essas coisas Que saem do teu controle Não é intenção De Deus Para você Usar A tua fé É Deus Querendo Te preparar Para algo maior Para te ensinar A crer Porque a fé É o firme Fundamento Das coisas Ela é o firme Fundamento Das coisas Que se esperam E ela é a prova Das coisas Que se não veem Eu não preciso Ver Para crer Eu creio Para ver Percebeu Eu não preciso Ver Para crer Eu creio Para ver Deus quer Que você Aprenda Que o processo Tem que funcionar Antes E não depois Tem gente Que precisa Crer Tem gente Que precisa Ver Para crer Só que Deus quer Que você Creia Para ver Porque isso É fé É você Creia Para depois Ver Então tem Coisa Que você Não vai Ver Tem coisa Que você Não vai Apalpar Tem coisa Que você Não vai Pegar Tem coisa Que a tua Razão Não vai Conseguir Alcançar Mas pela Fé Você Vai Ver Pela Fé Você Alcança Pela Fé Você Pega Tudo É Pela Fé Você Precisa Entender Que existem Certas Situações Que Deus Está Permitindo Para que Essa Fé Seja Intensificada Você Não Ficar Vendo Você Não Ficar A vida Inteira Vivendo Pelo Que vê Vivendo Pelo Que está Olhando Igual Tomé Eu só creio Quando eu colocar a mão Nas feridas dele Eu só creio Quando eu ver o corpo dele O lado ferido Porque senão Não crê Aí a Bíblia diz Bem-aventurada Geração Que não Viu Mas creu Nós Fazemos Parte Dessa Geração Que não Vimos Cristo Ressuscitar Mas Cremos Que ele Ressuscitou E Deus Ama Aquele Que vive Pela Fé Porque Sem fé É impossível Agradar Deus Eu preciso Caminhar Pela Fé Eu preciso Andar Pela Fé Eu preciso Me manifestar Pela Fé Sabe Esses processos Aí de deserto Vale Dificuldade Que estão gerando Um descontrole Emocional Psicológico Na sua vida É o próprio Deus dizendo Eu estou provando A tua fé Eu estou te fazendo Crescer Eu estou te ensinando Eu estou te dando Maturidade Eu estou alimentando O teu espírito Eu estou te fazendo Conquistar coisas Que você Pela razão Jamais pensou Em conquistar Você está aprendendo A crescer Pela fé É o próprio Deus te tratando Pastor Como é que Deus aumenta A minha fé Deus aumenta A tua fé De duas formas Primeiro Deus cria Dificuldades Para você ter A necessidade De procurar Fé De buscar O Senhor Segundo A fé Vem pelo ouvir E o ouvir Vem pela Palavra É isso que a Bíblia diz Que a fé Vem pelo ouvir E o ouvir Pela palavra Ou seja Se você está Ouvindo essa palavra Você está tendo fé Porque a fé Vem pelo ouvir E o ouvir Pela palavra Há uma importância Muito grande Você meditar Na palavra de Deus Por isso que é bom Você estar comigo Aqui nessa manhã Porque eu estou injetando Fé dentro de você Você pode não perceber isso Mas eu estou injetando fé Porque Romanos 10,17 Diz que a fé Vem pelo ouvir Só que o ouvir É pela palavra De Deus Então quando a palavra De Deus É pregada Você lê a palavra Você entende A palavra Você recebe A palavra A fé É colocada Dentro do teu coração Porque a fé Vem pelo ouvir A palavra de Deus É através dessa palavra Que vai aumentando A sua fé Então às vezes Tudo isso que você está passando Processo Essas guerras É Deus permitindo Para você ter a necessidade De buscar Para que assim Você tenha fé E essa fé Seja alimentada Está percebendo isso ou não? Se de repente Você não passasse Por um problema Se você não passasse Por um deserto Por uma dificuldade Você não estava Nem aqui nesse vídeo Para ouvir essa palavra Tem gente que só parou Para ouvir esse vídeo Porque está passando Por um problema Tem gente que só parou Para ver essa mensagem Porque está numa crise Tem gente que só está Aqui até agora Porque está passando Por dificuldades E o problema Motivou ele A procurar fé Alimentar a fé Entendeu? Como é que às vezes Deus permite certas coisas Para que a nossa fé Seja colocada Em exercício Agora Pela fé Você pode conquistar Coisas extraordinárias Porque a Bíblia diz Que se eu tiver fé Do tamanho De um grão De mostarda Montanhas Podem ser removidas Se a minha fé Ainda que pequena Mas foi existente E aplicá-la De acordo com A palavra de Deus Eu vou Simplesmente fazer Com que montanhas Sejam removidas De um lado Para o outro Então Receba essa palavra Coloca a tua fé Em prática Coloca a tua fé Em prática Dentro dessa casa No meio da sua família No meio da sua escola No meio da faculdade No meio do teu trabalho Coloca a tua fé Em exercício Que você vai ver Coisas Extraordinárias Sobrenaturais Serem manifestadas Sobre a sua vida Você recebe essa palavra Então coloca aqui Nos comentários Escreve aqui Eu vou viver pela fé Eu creio que Deus Está me tratando Para que haja fé Eu creio que Deus Está trabalhando em mim Eu creio que Deus Tem coisas poderosas Sendo preparadas Para mim Eu creio que Deus Está preparando Um novo tempo Para mim Eu creio que Há coisas Espetaculares Que Deus Está criando Para a minha vida Eu vou andar pela fé Eu vou caminhar pela fé Nada vai me tirar Do propósito de Deus Eu vou permanecer Na vontade de Deus Eu vou continuar Andando pela fé Eu vou continuar Buscando a palavra Eu vou alimentar Não sei Alguma coisa que você ouviu Dessa pregação Que mostra O quanto Você está recebendo E você deseja Andar e caminhar Pela fé